Filipe Cardoso Hoje é um dia diferente aqui no Filipe Cardoso, sem freio, o nosso canal no YouTube. Eu que já tive o privilégio de trazer nomes como José Carlos Araújo, Garotinho, Zico, João Guilherme, Sérgio Maurício e tantos outros que já estiveram neste estúdio gravando comigo, hoje eu vou fazer um programa diferente, porque hoje eu vou puxar o público mais jovem. E nada melhor do que trazer um garoto de 12 anos de idade, o Henri, ele está virando craque, ele quer ser um craque no futuro. Ao lado dele está o seu pai Rafael e ao meu lado direito o Sidney Araújo, jornalista, que é especializado nas divisões inferiores do Rio de Janeiro. Eu vou te cumprimentar primeiro, porque você é a estrela do programa hoje, viu, Henri? É você, você é mais estrela do que eu hoje. Chega pertinho do microfone. Está tudo bem, Henri? Tudo, e você? Tudo bem. Está tranquilo? Ou está nervoso? Como é que você está? Mais ou menos. Eu sabia que você ia falar mais ou menos. Todo mundo fala mais ou menos, já reparou? Mais ou menos é para dizer que não está nervoso. Você está jogando aonde agora, Henri? No Madureira. No Madureira, futebol de campo ou salão? Salão. Salão do Madureira. Você tem 12 anos, é isso? Você já jogou no Flamengo? Eu fiz teste e fiquei lá sete meses. E aí não foi aprovado? Como é que foi? Não foi? Não. Você jogava em qual posição lá no Flamengo? Lá eu era zagueiro ou lateral esquerdo. Zagueiro ou lateral esquerdo. Ô, Marcos Braz. Ô, Marcos Braz. Ô, Bruno Spindel. Ô, presidente Landim. Olha o talento que vocês desperdiçaram. E agora no Madureira, você joga em que posição no Madureira? Goleiro. Por que você mudou de posição? Conta essa história. De zagueiro, lateral esquerdo, agora virou goleiro. Por que você mudou de posição? Ah, por causa dos vídeos. Eu gostava de assistir. Eu gostei de ser goleiro físico. Qual é o goleiro que você admira mais no futebol mundial? Rossi. O Rossi do Flamengo? É o que você gosta mais. Você não gosta daquela porcaria daquele Matheus Cunha, não. Ele não agarra nada, né? Você não gosta dele, não, né? Ele acha que agarra para burro o Matheus Cunha. Ele se acha, né? Mas não é, não. Bom, aqui. Rafael é o pai do Henri. É uma honra ter você aqui, Rafael. Você trouxe teu filho. Eu tenho conta no banco da Priscila, a mãe do Rafael. Mãe do Henri. Mãe do Rafael. Pô, já imaginou se a Priscila fosse tua mãe, Rafael? Não ia ser legal, não. A mãe do Henri. Hoje eu até, né, tive com ela. Hoje é dia 6 de outubro. Eu tive no banco para fazer um depósito. Ela estava lá. Te atendeu bem? Muito bem. Como sempre me atende. Ela é muito gentil, sempre. E aí eu disse assim, é hoje, hein? É hoje. Aí ela disse assim, nossa, o Henri está nervoso. Ela falou, sua mãe falou que você estava meio nervoso. Mas não vai ficar, não. Aqui você não vai ficar nervoso, não. É uma honra ter aqui você, Rafael. E você estimula o teu filho mesmo a ser jogador de futebol, Rafael? Sim. Boa tarde. A honra é toda a minha. Ele começou a jogar bola, a gente ficou acompanhando ele desde os 6 anos de idade. Ele começou com 6 anos no River. O River, o futsal na piedade. Futsal na piedade. Isso, com 6 anos. Só para quem não é do Rio, o Piedade é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Sim, isso é um clube de bairro. Ele ficou lá durante um ano. Aí, acabado com o projeto de futebol de salão do River. Ah, é? Eles foram para o Piedade, que é outro clube de... Outro clube de lado, o mesmo bairro. Isso. Ele ficou lá também um ano, disputado a Federação, Rio Futsal. Nessa época, ele não era goleiro. Ele era... Por que ele virou goleiro, Rafael? É por causa disso que ele falou? É, acredito que sim. Porque eu já perguntei para ele também. Do nada, ele virou goleiro. Do nada, sem explicação. É mesmo, e ele agarra bem? Ele tem... Está agarrando bem, está agarrando bem. Qual é a tua maior virtude? Só um instantinho, Rafael. Qual é a tua maior virtude como goleiro? Você acha? Você tem elasticidade? Você se joga bem para as bolas? Como é que é? Chega pertinho do microfone, Henri. Ah, cara, o reflexo. Você tem bastante reflexo, é? E você gosta do Rossi, é isso, né? É. É um bom goleiro, sem dúvida nenhuma. Fala, Rafael. É, e do nada, ele tomou essa decisão. Também não entendi nada. Que ele jogava bem no salão, ele era fixo e área esquerda, né? Aí, com sete anos... Agora é futsal que as pessoas falam, né? É, agora é futsal, né? Futebol do salão é da minha época. Não, da minha época. Você é mais novo, da minha época. É, do Piedade, foi quando ele fez a transição para o campo do Flamengo. Ele foi chamado pelo treinador da época, Matheus. Sim. Eu acho que até saiu do Flamengo já, também. Fez o convite para ele, ele ficou sete meses treinando só campo. Não treinava salão, porque... Ah, ele começou no salão e foi para o campo. Não, só no Flamengo. Ah, só no Flamengo. Ele foi chamado para o campo, porque... Como é federação, tem um número... O Flamengo trabalha com o número certo de atletas. Entendi. E já estava completo, já, a partir do salão. No campo, não. No campo, são muito mais jogadores, né? Ele ficou lá durante sete meses, seis meses, sete meses, na época do Vinícius Júnior e do Paquetá. Olha só! Estava lá, é. Que legal! Aí, era uma vez por semana o treino, toda terça-feira, né? O primeiro do mês era no Ninho do Urubu. Os outros três eram no Cefã, ali na Avenida Brasil. Sei o Cefã. Aí, ele ficou lá durante sete meses, foi dispensado. Aí, continuou no salão. Era paralelo, né? O campo e o salão no Piedade. Nesse período, ele foi chamado pra jogar na ABB. ABB na Lagoa? Na Lagoa, isso. Só que ele era federado pelo Piedade. Ele era federado desde seis anos de idade, né? Nossa, ele já rodou, então, hein? Já rodou, é. Nossa, doze anos já rodou a beça. Sim. Só que, como ele era federado, ele não podia mudar de clube sem autorização do Piedade. E a ABB teve que pagar uma multa recisória, na época. Por que ele não continuou no Flamengo? É... Ele não foi aprovado na Peneira, por quê? Sim, ele ficou lá durante sete meses e eu fui chamado o treinador lá. Não foi o Matheus, na época, quando me deu a notícia, né? Que ele não ia fazer parte do grupo. Falou que, num momento, ele estava no mesmo nível dos garotos que já estavam lá. Então, não tinha necessidade dele continuar. E não tinha pistolão, né? Sim, também. É, porque isso aí, a gente sabe como é que é, né? É, verdade. Aí, a ABB pagou a multa recisória dele, na época. Não me recordo, não tenho certeza, acho que foi 500 reais. Aí, o treinador era o André Gonçalves, na época, lá do Piedade. O André Gonçalves, ele foi meu subordinado na Rádio Brasil. Ele foi meu repórter na Rádio Brasil. O André Gonçalves, que foi teu professor de futebol. Sim. Do Rio e do Piedade. Ele não está aqui hoje, eu chamei ele para vir. Ele não está aqui hoje, porque ele tinha um compromisso, não pôde vir aqui. Sim. Ele deu muitas oportunidades para o Henri. O Henri já disputou campeonatos com ele de campo, pela América. É? É. Ele tem um clube também, que ele, se não me engano, ele é dono do, criou o clube, é a raiz do futebol. Sim. Também disputaram algumas competições. O Henri também. Aliás, o André Gonçalves, ele está com um projeto, eu tive com ele essa semana, bem interessante. Ele tem um site, Zé Corneta, uma coisa assim. É a cara dele isso, inclusive, o negócio de Zé Corneta. E ele transmite jogos de garotos, sub-8, sub-9, sub-10, tudo futsal. No último treino do Madureira dele, ele estava lá gravando, teve um jogo, ele estava treinando na quadra da frente, estava no jogo com o André. Ele estava realmente gravando lá o jogo do Madureira, sub-8, se eu não me engano. Entendi. É outro rubio-negro chato, o André Gonçalves. Você é um rubio-negro chato, Henri? Chega pertinho. Ah, cara... Flamengo doente. Pô, mas... Tem algum rubio-negro doente? Eu acho que são todos normais, pô. Tem algum... Você é doente como? Você quando perdeu, por exemplo, a classificação para o Olimpia, você ficou sem dormir? Cara, eu só fiquei bolado com aquele técnico lá. Com o Sampaoli? É, ele é ruim, né, Henri? É? Ele é esquisito, aquele técnico. Ainda bem que ele foi embora. Você gostou do Tite, novo técnico? Eu prefiro o Sampaoli. Você prefere o Sampaoli ao Tite? É, porque o Tite é um fracassado, né? Perdeu duas copas, né? Um fracassado. Ele se acha o melhor do mundo, mas não é, não. Bom, agora eu vou apresentar meu outro convidado. O assunto é completamente diferente do de vocês, mas é importante também, porque... Eu vou falar um negócio aqui para você, Cid, né? É o seguinte, eu gosto mais da segunda, terceira, quarta e quinta do que da primeira divisão do Rio. Porque eu acho o Campeonato Carioca um porre, um porre da primeira divisão. Mas segunda, terceira, quarta e quinta. Então, eu chamei o Sidney Araújo, jornalista, que conhece tudo dessas outras quatro divisões do Rio. Segunda, eu vou chamar segunda, terceira, quarta e quinta, porque o negócio de B1, B2, isso é batalha naval. B1, B2, A2, não sei o quê, isso é batalha naval. Uma honra ter você aqui, Sidney. Dá um destaquezinho inicial de algum clube que tenha uma peculiaridade que você possa destacar nesse momento. Tudo bem, Cid? Tudo bem, Felipe. Tudo bem a todos que estão aqui. O Henrique, todo mundo aqui, todo mundo seguidor do canal... Pode falar mais alto, se você quiser. ...do Felipe Cardoso Sem Freio. Tem algumas peculiaridades... Aqui é Sem Freio mesmo, hein? Em relação à terceira e à quarta divisão, né, que começou agora, no final de setembro, né, nós estamos indo para a terceira rodada, na verdade, para a quarta rodada da série B2, que é a quarta divisão... É, na verdade, deixa eu te falar, o programa está indo ao ar no dia... Resolvemos botar no dia 12 de outubro, que é o dia das crianças. A gente vai botar... Hoje é dia 6, né? A gente vai botar no dia 12. Então, é evidente que algumas outras rodadas já aconteceram. Uma rodada passou, uma rodada passou. Isso, exatamente. Estamos no início, assim, tem algumas peculiaridades legais, principalmente em relação a projetos, né, esportivos na série B1. Zinzane, né? É, o Zinzane na série B2, que foi fundado no ano passado, uma marca de roupas, né, e tem ali com o René Simões um projeto muito bem feito, com o Bruno Oro também. Foi campeão da série, da última divisão, a quinta divisão, né, que é a série C. Conta o São Cristóvão. Conseguiu o acesso. Já está jogando a série B2. Isso é uma coisa até engraçada, né, que você pode subir, ter dois acessos e cair duas vezes no mesmo ano. É uma beleza. O Angra, no ano passado, o Angra, no ano passado, teve dois descensos. Estava na A2 no início do ano. Coitado, Angra. Caiu para a segunda divisão e terminou na terceira divisão e agora está jogando a terceira divisão. Aliás, eu queria registrar que o Geral Pode, que é onde a gente grava, já entrevistou três executivos do Zinzane. Três, né, Rodrigo? Brunoro, Renê Simões. José Carlos Brunoro, Renê Simões e o Vilarinho, né? O Vilarinho, que é o CEO. Que é o CEO. Eles não botam, eles não chamam para mim entrevistar. Eles entrevistam todos, mas para mim eles não dão ninguém, por enquanto. É uma brincadeira, evidentemente. Sou muito amigo do Renê Simões, inclusive. Quando eu tinha programa em Friburgo, na TV Luau, eu levei ele a Friburgo, num dos programas. E ele chegou na véspera, eu me lembro como se fosse hoje, ele chegou na véspera do programa. Estava chovendo muito em Friburgo. E ele chegou na hora, mesmo com uma chuva danada, ele foi muito pontual. E a gente gravou no dia seguinte de manhã. Ele dormiu em Friburgo, num hotel lá em Friburgo. Veio até com a assessora de imprensa dele. E foi muito legal, gosto muito do Renê. Eu te pergunto inicialmente o seguinte, Sidney. Eu estou vendo aqui a série B2. Que é a terceira divisão. É a terceira divisão. É onde joga o Duque de Caxias, o Boitacás. O Barra, exatamente. O Barra da Tijuca, né? O Barra da Tijuca, exatamente. O artilheiro é o Cauã do Zinzani. É, não. O Cauã é o da B2. O artilheiro da B1 é o Jonathan Schula, do Duque de Caxias. É, eu misturei a porra toda. Misturei a porra toda. Então, o Zinzani é o da quarta divisão. Então, vamos falar da quarta. Vamos lá. É o papel que eu estou na mão aqui. Isso. É, o Cauã, atacante do Zinzani, tem 19 anos. Marcou três gols até agora. É uma joia do Zinzani. O Cláudio Pagodinho, do Bom Sucesso. Você disse que ia trazer ele aqui, mas ele treinava hoje, é isso? É, o Cláudio Pagodinho, na verdade, o jogo... Por que ele é Cláudio Pagodinho? Você sabe, né? Ele gosta de um Pagodinho, né? Ele gosta do Zeca? É, ele gosta um pouco. Tem 38 anos. Ah, tem 38? Tem 38 anos. E uma curiosidade também nessas divisões é que os jogadores rodam por essas divisões. São os mesmos. Então, o Cláudio Pagodinho já jogou no Séries, junto com o Léo Flores, que tem 44 anos. O Cláudio Pagodinho é o goleiro do Bom Sucesso, junto com ele, estão no Bom Sucesso. O treinador é o Claymar Rocha, né? Que já foi treinador do Goitacai. Claymar Rocha, sim. Então, assim, isso é uma coisa legal em relação aos clubes. Você tem jogadores jovens, que está com o Henrique, né? Que está iniciando. A gente tem vários jogadores jovens muito bons na B2, que estão iniciando a carreira também. O próprio Zinzani tem uma categoria de base, está formando agora, está fortalecendo. E é algo muito legal de se fazer. O Cauã, 19 anos mesmo, do Zinzani, é um destaque muito positivo, né? Esses caras já têm empresário, já, né? Tem, tem, sim. A maioria dos times... Um garoto de 13 anos tem empresário. Ele tem empresário? Não, mas quando ele jogava... Já procuraram ele? Com oito anos, no Flamengo, no Fluminense, todos com empresário já. Com oito anos de idade. Pô, você não vai ser fácil, não. Você vai ter empresário, hein, Henrique? Agora, olha aqui, o Sidney. Vamos lá. Então, o Cauã do Zinzani é o artireiro. Ele pode até ter feito outro gol, né? Porque hoje é dia 12, né? É, pode. O Zinzani vai jogar com barra mansa no final de semana. Joga com barra mansa. Exatamente. Pode ser. A gente vai falar muito desses clubes. Você fez aqui um resumo muito legal para nós. E eu queria registrar também. Eu não vou falar o nome dele. Eu vou falar outro nome. Para não deixar ele mal. É o amor. É o amor, né? É o amor. Não, eu prefiro o coração na contramão. Essa, para mim, é boa. Eles cantam junto com a Paula Fernandes. É maravilhoso. O Miro Salles e o Fábio Castro são amigos do Sidney Araújo. Estão aqui assistindo a gravação. São jornalistas também. Eu não vou falar o nome do Miro Salles, porque realmente... Mas se eu falar, você vai negar? Para quem já percebeu... Se eu falar o nome dele, você vai negar? Hein, Rodrigo? Fala. Se eu falar o nome dele, você vai negar? Não, pô. Eu não posso mentir. Bom, se ele... Se é música do Zezé de Camargo, você já sabe o nome dele, né? Essa que é a verdade. Deixa eu voltar aqui para o Henri. Volto para você já, já. Sidney, você vai perguntar para o Henri também. Claro. Chega um pouquinho mais perto do microfone, por favor, Henri. Aqui, diz uma coisa. Vou fazer umas perguntinhas rápidas para você. Qual é o melhor jogador do Flamengo atualmente? Ih, agora eu quero ver. Nossa. Fala. Ninguém está jogando nada, né? Ninguém. Mas quem você gosta? Mas quem é que você gosta? O Ossi. O primeiro jogo foi bem. Sim, é porque você é goleiro, mas sem ser goleiro. Quem você gosta? A Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. Bruno Henrique. Eu posso contar uma história dele na escola? Lógico, Rafael. A vontade. Que a mãe dele quase matou ele. Ah, não, não. Vou contar. Não, 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 não. Não. O Felipe está te perguntando as coisas e você fala, nossa, não fala? Então eu vou falar. Se você não falar, eu falo. Ah, não conta não. Não conta não. Olha a cara dele. Olha a cara dele de triste. Não conta não. Então eu vou contar depois. É alguma coisa muito feia. Não. Coisa boa. Coisa boa e não conta? Legal. Ô, Henrique, você já tem namorada? Nem pretendente? Nada, pô. Tem umas paquerinhas ainda não? Nada, nada. Que coisa, hein, Henrique? Já está na hora. Você é bonito, pô. Puxou o pai. Hein? Puxou o pai, pô. Pois é, né? Sua mãe é bonita também, a Priscila, bonita. Olha aqui. Então você gosta do Rossi de quem mais? O Bruno Henrique. Você gosta do Bruno Henrique. Da Rascaeta, você falou de gostar? Só se machuca, né? Hein? Está jogando mal pra caramba? Pode falar palavrão. Se sair, não tem problema. Aqui é podcast e é despojado. Eu, de vez em quando, falo um palavrão também. Uma vez ou outra. Porque não falo toda hora, né? Aí é falta de educação. Aliás, o Bruno Henrique... Sabia, Rodrigo? Eu recebi hoje uma informação. E você deve saber, que você conhece muito do Flamengo. É plataforma eleitoral do senhor Rodolfo Landim a renovação do contrato do Bruno Henrique. Quer dizer, a renovação de um jogador é plataforma eleitoral. É mole isso, cara. Não, é o seguinte. Vamos dizer o seguinte. Ele renova. Ele quer três anos. O Flamengo quer dar dois de contrato só. Pelo menos foi isso que eu li. Aí ele renova com o Bruno Henrique em janeiro, por exemplo. Ele vai jogar 24 e 25 no Flamengo. Aí ele acha que vai estar eleito porque renovou o contrato do Bruno Henrique. Olha só. Olha só o sinal dos tempos, minha gente. Olha o que é isso. O futebol tá uma bosta mesmo, né? Agora, de novo, você, Henri. Então, é Bruno Henrique e Rossi. E fora do Flamengo, jogador, quem você gosta? Vinícius Júnior. Eu sabia que ele ia falar o Vinícius Júnior. E fora do Flamengo. Vinícius Júnior é Flamengo também. Fora do Flamengo. Pô, fala um jogador do meu time que você gosta. Ih, do Flamengo, hein, esse filho? O Rodrigo. Ah, o Rodrigo do Real que jogou no Santos. Baita jogador. Você sabe que o Rodrigo dele é com Y, né? No meio, né? A gente chama ele de Rodraigo porque ele é com Y no meio. Faz uma pergunta pro Henri e Sidney. Nessas formações, né? Você já tem rodagem, né? O seu pai falou sobre essas rodagens que você tem, né? Nesse início. Além do Flamengo, né? Qual o seu sonho em relação à Europa? Pensa, assim, um time europeu? Você gosta de algum time na Europa? Fala um aí. É o Madrid. É o meu time na Espanha. O meu time na Inglaterra não ganha porra nenhuma. Mas eu adoro. É o Arsenal. Eu também sou o Arsenal. Não ganha nada. É o dele também. É o teu também? Também sou. Sabe quantas camisas do Arsenal eu tenho? Seis. Meia dúzia. Uma delas, inclusive, a nova eu comprei em Belo Horizonte. Porque eu estava na Centauro, uma loja espetacular de material esportivo. E aí eu entrei na loja. É lógico que no Rio você acha também. Mas eu entrei no shopping em Belo Horizonte. Isso tem um mês, mais ou menos. Eu vi a nova camisa do Arsenal. Eu não resisti. Comprei. Comprei uma do Arsenal. E comprei uma pra minha filha do Paris Saint-Germain. Porque ela adora o Mbappé. Né? Bom, vamos lá. É... Se você não fosse Flamengo, você seria o quê? No Rio. América? Bangu? No Rio? É, no Rio. Chega mais perto. Chega mais perto, Henri. Vasco. É? Por que Vasco? Que é o único que tem um título importante. O que é isso? Porra, você quer que eu te expulse da entrevista? Tá atacando o tio? E olha que ele é goleiro, hein? Porra, polêmico. Informação polêmica. Pô, opinião polêmica. O Vasco tem tinto importante por quê? Porque ele é campeão da Libertadores, é isso? É. É, e o meu não é importante? O meu vai ganhar a Libertadores agora contra o Boca? Ou não vai? Chega pra perto, Henri. Não. Pô, eu acho que ele tá querendo... Ele tá querendo acabar com a entrevista. Ele veio pra polemizar. Ele veio... É? Mas assim que é bom. Eu adoro polêmica, então tá ótimo, pô. Você não vai torcer pro Fluminense? Você vai torcer pro Boca? Sério, Henri? O goleiro do Boca pega pênalti, o Romero, hein? Ele agarrou muito o homem. Eu não quero que vá pros fricos, não. Tem que ganhar no tempo normal, senão, ó... Rafael, o que que você espera do futuro dele? O que que passa na tua cabeça em relação ao futuro do Henri? Eu quero só que ele faça o que ele goste e que ele seja feliz. Que se vai ser jogador, se vai ser médico, se vai ser professor, não me importa. Ele tem que fazer o que ele gosta e fazer bem. Ele sempre demonstrou interesse, desde pequeno, de ser jogador de futebol? Sempre, né? Sempre. Qual era a alegação dele pra isso? Ele quer ser por quê? Porque ele sabe jogar ou que ganha muito dinheiro? Os dois. Ele gosta e gosta de um dinheiro também. Aí ele... É, mas não é errado, não, pô. Agora ele tá fazendo luta também. Tá fazendo maitai, é. Tá fazendo luta. Qual que ele tá fazendo? Maitai, né? Ah, tá fazendo maitai? É? Isso não é fácil, não, hein, Henrique? Essa carinha aí de time... Já tá preparado pra Libertadores, hein? Já tá preparado pra Libertadores. É verdade. Já tá preparado. É o Felipe Melo pela frente. É verdade. Do time dele aí, ó. Agora, vem cá. Quer dizer que você vai torcer pro Cavani? É, né? Vai torcer pro Cavani, fazer gol no Fluminense. Mas ele não vai fazer. O Nino e o Felipe Melo vão anular ele. Você vai ver só. Calma, meu. Chega, né? Eu acho que eu acho que eu acho que o Cavani. É o quê? O cano não chega nem aos pés do Cavani. Aliás, falar em cano, Rodrigo Mandarini e irmão Matheus, eu ontem ouvi uma opinião. Eu não vejo mais programa de TV fechada. Quando eu vejo, eu me irrito. Porque sabe o que aconteceu? Eu ontem, eu ontem, eu ontem, eu ontem fiquei sorrindo. Ontem, hoje é dia 12, mas vamos imaginar ontem, dia 5 de outubro, tá certo? Porque a gente tá gravando dia 6. Eu ontem, eu ontem, eu ouvi uma opinião, não vou dizer quem, porque é meu amigo, eu adoro ele, é gente boa. Uma puta que pariu, só falando assim, que se o Fluminense for campeão da Libertadores, o maior ídolo do Fluminense vai ser o cano. Eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida. Eu só posso acreditar uma opinião dessa, engajamento. Não tem outro motivo. Não tem outro motivo. O cano, pra ser o maior ídolo da história do Fluminense, ele tem que passar o Fred, que é difícil pra burro passar o Fred. É difícil passar o Fred, não é porque eu amo o Fred de paixão, não. Que é difícil mesmo. E vai ser difícil passar o Assis. O Fluminense é um clube com poucos ídolos, historicamente. Tem poucos, é verdade, não tem grandes ídolos como o Zico, como o Roberto Dinamite, como o Túlio Maravilha. Pô, Juliana Veloso, que ele cismou, que é o maior ídolo da história, pra me sacanear. Então, como é que pode uma pessoa ir pro microfone e dizer uma agneira dessa, Rodrigo? Que se o Fluminense ganhar a Libertadores, o cano pode ser o maior ídolo da história do Fluminense. E o Davidson, nessa teoria, o Davidson já passou o ADM da Guerra. Exatamente, não. Nessa teoria, o Gabigol é mais que o Zico, ou não? O Breno Lopes do Palmeiras, então... É mais do que o Dudu, não é verdade? O Gabiru? Quer dizer, da onde vem uma agneira dessa? E ele é inteligente. O pior é, se ele fosse um jornalista burro... Mas ele é inteligente, mas ele falou isso. Ele falou isso. Aí eu botei assim, meu amigo, no Twitter, meu amigo, você não conhece a história do Fluminense. Primeiro lugar, ele não é Fluminense. Então, ele não pode opinar dessa forma, porque ele não conhece a história, gente. Como é que ele opina isso? Ele quer, é dedinho no like. É isso que ele quer e conseguiu. Provavelmente conseguiu. Por quê? Ele pegou o nicho da torcida jovem do Fluminense que só fala em cano. É ou não é? Porque não conhece a história. Olha, o Fred, eu já contei essa história aqui para vocês, no geral pode, ele participou do Futebol de Verdade, que era um programa que eu apresentava na Rádio Globo com o Zico e com o Juninho, ele foi no estúdio um dia. E o Fred acabou o programa, ele pegou o telefone, ligou para a minha filha, sem nunca ter visto a minha filha na vida, ele disse assim, Marina, eu estou mandando uma camisa autografada para você, eu não pedi porra nenhuma para ele, ele fez isso. E esse que é ídolo, porra. Agora, eu estou desmerecendo o cano de maneira nenhuma, pô. O cano fez três gols contra o Inter na semifinal, nos dois jogos. Tomara que seja 4x0 o Fluminense, quatro gols do cano. A mesma coisa, uma época iriam dizer, Fluminense ganhou de 3x1 da LDU em 2008, três gols do Thiago Neves. Se ele fizesse o quarto gol, ele não seria o maior ídolo da história do Fluminense. Não seria também. Porque o Thiago Neves, ele jogou no Flamengo, no Palmeiras, não é mais que ele jogou? No Cruzeiro. No Cruzeiro. Ah, é o Palmeiras, ele chegou a assinar e foi para o Fluminense. É, ele era enrolado até, me deram um carro para ele, não teve um negócio desse? É. Deram um carro para ele. Outra coisa, o cano jogou no Vasco, gente. Que ele é o maior ídolo da história do Fluminense, de onde é que ele tirou isso? Meu amiguinho, reformule essa sua opinião. Meu amigo, gosto de você, trabalhei com você. Pronto. Pô, daqui a pouco descobrem quem é. Olha só. Henri, foi só um desabafo, tá? E você não fica zangado eu desabafar, não, né? Hein? Você tá achando que eu sou meio doido, não? Não. Não, então tá bom. Henri, diz uma coisa. Futebol feminino, você gosta? Por que você não gosta? Acha chato? Muito atrapalhado. Muito? Atrapalhado. Muito atrapalhado como? Os jogos não são bons, é isso? Intensidade menor. Intensidade é menor do jogo. É. Você não gosta? É. Não gosta. Ele, Rafael, ele, na verdade, você, pelo que você conhece do teu filho, você acha que ele vai te trilhar essa carreira mesmo ou você, às vezes, fica em dúvida? Eu acredito nele, eu acredito. Como goleiro, ele começou a defender menos de um ano, ou um ano, que ele começou no gol, né? Ele tá atualmente, só lembrando, ele tá atualmente no Madureira, no futsal do Madureira. Isso, Madureira é dividido em dois grupos. Sim. É, dos federados, e tem um outro grupo que se chama Novos Talentos, que não joga a federação. Ele tá nesses Novos Talentos, do Madureira. Sim. Mas joga a camisa do Madureira, é tudo do Madureira. Mas ele não tá jogando a federação ainda. Ele conheceu no gol agora tem pouco tempo, tem menos de um ano. Eu conheço bem a estrutura do Madureira lá no Aniceto Moscoso, eu conheço bem, fiz muitos jogos em Conselheiro Galvão, era gostoso fazer jogo lá, que a gente era muito bem tratado quando a gente ia lá em Conselheiro Galvão, o presidente Elias Dubo, do Madureira. É, e aquela quadra do Madureira é legal, pô, tá bem cuidada a quadra? É, tá no nível das outras que ele já jogou. A quadra da ABB é impecável. É impecável, na Lagoa, né? Muito boa, é. A do Madureira tá boa, mas pode melhorar. E você assiste todos os jogos, aí você vai a todos? Todos, todos. Tô sempre do lado dele, acompanhando. É obrigado a ir com o responsável ou não? Não, com o responsável não, mas quando é relacionado com os jogos, é obrigado a ir. Tem que ir um responsável. É até pelo compromisso de meantra, né, que a gente tem de ir para o treino, quando é relacionado, tem que ter esse compromisso com o clube também, né? Você tá jogando campeonato pelo Madureira, Henri? Sim. Qual foi o último jogo que você fez? Foi contra quem? Vai dizer que foi contra o Fluminense, não, hein? Pelo amor de Deus. O nome do time eu não lembro, não. Mas foi na quadra deles. Foi jogo contra, vocês jogaram como visitante, é isso? É. E vocês ganharam? Ganhamos. Quanto foi o jogo? Ganhamos tudo. Ganharam todos os jogos? Sim. Líderes? É o quê? A categoria qual é? Ele é sub-13. Sub-13, né? Isso. Ou seja, até 13 anos. Isso. Nascido em 2011. Nascido em 2011 é o ano do nascimento da minha filha, inclusive. É o primeiro ano dele, né? De 2013. Você faz aniversário que dia? 25 de julho. 25. Minha filha é 31 de outubro. Ela faz nesse mês, inclusive. Vai fazer 12 anos. Eu vou te apresentar. Acho que nós vamos armar um namorinho aí. Pode ser? Não. Por que não? Ela é bonitinha. Minha filha é bonita. O que é isso? Desmerecendo a minha filha. Ela não é igual ao pai, não. O pai é feio pra burro. Mas ela é bonita. Pô, bonita é a mãe dele, pô. A mãe dela. Eu não. Agora eu vou ficar com o Sidney um pouquinho. Toma uma aguinha aí pra descansar um pouquinho, tá? Pô, você tá descontraído. Você tá rindo, pô. Já tá relaxado. Tá bem, tá bem demais. Pô, já me sacaneou aqui com o Fluminense? Várias vezes. Chega, hein? Ô, Sidney, vamos lá. Vamos lá. Está sendo disputada a quarta divisão, não é isso? E a terceira também. E a terceira também. Vamos começar com a quarta. A quarta divisão, ela tem clubes tradicionais disputando. Bom Sucesso, São Cristóvão. São Cristóvão, Barra Mansa. Que foi o primeiro clube a se profissionalizar no Brasil. Esse estádio do Barra Mansa ali é um do sul. Nisso eu não conheço. Barra Mansa também. O Barra Mansa tem apoio da Prefeitura e alguns empresários locais. Uma equipe jovem, inclusive, do Barra Mansa. Não é uma das cotadas favoritas pra subir. Sobem apenas duas equipes. São 12 equipes. O torneio não é muito longo, não. Não, não termina novembro. Assim como a própria série B1 também. São 11 rodadas. Fala... Não fala B1, não. É... É costume. Confunde as pessoas. Não, eu sei que é a nomenclatura correta. Mas aqui a gente... Terceira, quarta. Tenta popularizar. Show de bola. É o quê? É a terceira? Ah, B2 é a quarta divisão. É a quarta divisão. Quarta divisão. É a que joga um bom sucesso. São Cristóvão, Barra Mansa. O próprio Zinzane. O Belfor Rocha, que é um projeto da Prefeitura de Belfor Rocha. Foi fundado em 2020. É... O Belfor Rocha joga no estádio Nélio Gomes, né? E o engraçado do Belfor Rocha é que a cidade praticamente abraçou já o Belfor Rocha, né? O Belfor Rocha foi campeão da última divisão no ano passado e quase conseguiu dois acessos no ano passado. Só que ele acabou perdendo o acesso para o Goitacais, né? Então, assim, o Belfor Rocha é um projeto legal, assim, claro, apesar de terem demitido dois técnicos em apenas seis meses, né? Que beleza, hein? Demitiu o Flávio... Já começaram desde cedo, né? Demitiu o Flávio Azevedo, que era o treinador que comandou o... É Flávio Azevedo, ainda bem, ainda bem. Ainda bem que não é outro primeiro nome, é Flávio, né? Ainda bem, ainda bem. Se fosse o mesmo nome, eu ia editar. Vamos lá. Mas, assim, é... Demitiu o Carlos Tozzi também. É aquele que xinga jogador do Vasco, você conhece, né? É, eu conheço, conheço. E demitiu o Carlos Tozzi também, está sem treinador no momento, né? Ia ser conhecido o Carlos Tozzi. Ele é mais conhecido no futebol amazonense, o Carlos Tozzi, né? Foi campeão no Amazonas, veio agora para o Belford Roxo. Estava fazendo um bom projeto, um bom trabalho. O Belford Roxo ganhou os três jogos iniciais, inclusive uma goleada em cima do Búzios em casa. Mas foi demitido, assim, até tentei entrar em contato. Ih, ele foi demitido depois de três minutos? Foi demitido. Não foi ele que pediu por alguma outra proposta? Segundo ele, o auxiliar dele, não. Tentei entrar em contato com ele, conversar com ele. Alguma coisa houve, né? É um Bruno Laje da quarta divisão. É, pode ser. Mas, assim, além do Belford Roxo, do próprio Zinzane, nós temos algumas curiosidades, assim, até o Magéense, que é uma equipe fraca, né? É da onde? É de Magé. É o Magé. Inclusive, tem mais de 100 anos de idade, centenário, um clube centenário. O Magéense tem um atacante nigeriano. Chama Onorre do nome dele. É um bom atacante, inclusive, vem fazendo gols. Nigeriano. Nigeriano. Inclusive, na Série B1, que é a terceira divisão, tem um zagueiro camaronês no banco de reservas do Serrano, que é um baço. Pô, deve ser bom, hein? E o próprio treinador do Serrano é catalão, né? Que é o Jordi Blanco. Eu sei. Isso eu sei. Muito bom. Então, assim, tem algumas questões de curiosidade. Esse catalão, esse técnico do Serrano, ele é meio guardiola de filosofia ou não? Assim, difícil falar, porque eu... Guardiola ou Domenech, ex-Flamenco? É, aí é difícil. Mas ele vem fazendo um bom trabalho com o Serrano. O Serrano vem jogando bem, foi eliminado agora na Copa Rio, mas jogando bem. É, mas a portuguesa é melhor. É melhor. Eu vi o segundo tempo de Serrano e portuguesa, eu vi todinho. E o Luiz Henrique, goleiro do Serrano. Goleiro de 43 anos. 43 anos. Muito bom. E fez uma defesa num pênalti espetacular. Parecida com a defesa do Romero agora contra o Palmeiras. Muito parecida. Muito parecida. Contra o Rafael Veiga, a batida do Rafael Veiga. Eu tive em Búzios há cerca de três meses, mais ou menos. Eu não falo três meses atrás, né? Porque não pode ser. É óbvio. Pô, daqui a três meses só pode ser atrás. Na frente não passou ainda. Não tem como. E eu tive em Búzios há três meses, mais ou menos, e eu vi o estádio. Eu passei pelo estádio. Estádio municipal de Búzios, mas o Búzios não joga lá. Não joga lá. Ele joga no Correão, no Correão, no Cabo Frio. Ou no Ferreirão, que é em Cardoso Moreira. A Cardoso Moreira que fica pra cima. Isso. Joga um no outro, né? O Búzio é a pior equipe. Isso tudo é de laudo, é aquelas coisas do laudo. É difícil. Normalmente, por exemplo, na terceira divisão, o estádio de Moça Bonita é sempre utilizado. O São Gonçalo usa, o Sete de Abril usa. Aí haja gramado, né? Haja gramado. Acontece assim, de jogos, três, quatro jogos na mesma rodada da terceira divisão, os três pra Moça Bonita. Aí joga, sei lá, na sexta-feira um jogo, no sábado outro, no domingo outro. Que beleza. É uma maravilha. É uma zona total. Acontece. O que a gente vai esperar também, né? Vai esperar nada melhor. Rapaz, eu bati o olho aqui, eu li Flávio Azevedo. Que azar, hein? Eu bati o olho e estava aqui escrito Flávio Azevedo de novo. Ele foi demitido. Tá me perseguindo. Ele é exatamente do Belfort Rocha. Ele era treinador. Ele foi demitido. Primeiro a ser demitido. Depois o Carlos Tove, né? Ele é demitido toda hora também, o outro. Na quarta divisão tem o Campo Grande, que é interessante falar do Campo Grande, né? É, o Campo Grande é interessante demais pelo seguinte. Outro dia, quando eu entrevistei o José Carlos Araújo, o garotinho, aqui mesmo, nesse estúdio, né, Rodrigo? Ele falou de Fla-Flu e Ítalo Delcima, quando o Maracanã houve aquela tragédia no... Eu estava lá, inclusive. Você estava naquele Botafogo Flamengo? É, 92. Estava. Você estava no estádio, né? Estava. Você estava próximo? Não, eu estava bem lá em cima. Bem lá em cima. Graças a Deus. Nossa, você viu tudo, então. Graças a Deus. Minha nossa senhora. Eu não estava, não. 92, eu estava na Rádio Nacional, mas eu não fazia jogo. Eu ficava no estúdio. E ele falava de, como não tinha Maracanã, tinha muito clássico em Ítalo Delcima. Teve Fla-Flu em Ítalo Delcima. O Fluminense ganhou, porque ganha muitos Fla-Flus. E aí ganhou esse jogo em Ítalo Delcima. Como é que está a estrutura do Campo Grande? Está muito pobre ainda? Assim, o Campo Grande, ele tinha um projeto de um vereador que assumiu o clube, que é o presidente do clube. O Campo Grande chegou a subir de divisão, estava na quarta, chegou para a terceira divisão. No ano passado caiu, junto com o próprio Angra e o Rio São Paulo. E, assim, teve uma divulgação de camisas do Campo Grande, vendas, que é uma coisa muito legal, bonitas camisas. Só que o Campo Grande joga praticamente com o seu time sub-20 e com alguns jogadores já conhecidos do Campo Grande. Então, assim, é uma das equipes mais fracas, inclusive, do campeonato. Só não deve cair porque tem times bem piores, assim. Mas a estrutura, por exemplo, o Campo Grande não joga no Ítalo Delcima. Ele joga em Nilópolis. Ele joga no Joaquim Flores. Inclusive o Joaquim Flores também é outro estádio. O Ítalo Delcima não tem condição, não tem Waldo. Não, só joga jogos, assim, da base, sub-20, né? É, eu vi uma foto um dia, Sidney. Da final do sub-20. Um jogo da base do sub-20. Então, o Carapê Blues lotou. O Carapê Blues venceu, mas o bairro inteiro foi, sabe? E uma coisa que foi muito legal. Só que, infelizmente, é uma coisa que o estádio, o Ítalo Delcima... Ó o celular aí, gente. Tá dormindo ou não? Pô, joga no lixo o celular. Se não dá pra desligar, é melhor trocar de celular. Joga fora. Mas então, continuando, Sidney. O Ítalo Delcima, assim, lotou nessa final do sub-20, da série B2, a quarta divisão do sub-20, né? Que o Campo Grande acabou perdendo pro Carapê Blues. Mas tem alguns jovens ali do Campo Grande. Carapê Blues é perto de Campos? Exatamente, Carapê Blues, exatamente. Que, inclusive, é uma equipe que também tem apoio da prefeitura local e também joga com praticamente a base também. É outra equipe que depende da base. Até que aquilo que eu falei também em relação aos jovens jogadores, até falei do Henrique também, porque nessas divisões acontece de ter muitos jogadores jovens, né? Ter a primeira oportunidade. O Lelê, que hoje está no Fluminense, ele teve a oportunidade... Ele estava no Fluminense, o Lelê? Ele estava no Fluminense. Você jura que ele está lá? Mas ele teve a oportunidade inicial no Itaborei Profute, que joga atualmente a quinta divisão. Depois ele foi com a volta redonda. O Lelê faz de bom no Fluminense, ele quer abraçar os companheiros na hora dos gols. No Beira Rio, ele saiu vibrando. É importante isso. Ele fez um gol contra o América Mineiro na primeira rodada da Série A, depois sumiu, né? Não joga nada. Não joga nada. Ou seja, a camisa pesou para o Lelê, né? Pesou muito. Aliás, o Fluminense só contratou o Lelê para ele não ir para o Vasco. Só para isso. Não contratou por outro motivo. Não, porque o Lelê, Lelê, Lelê nada. Lelê. Bom, vamos voltar agora para o Henrique? Vamos voltar para o Henrique. Henrique, vou perguntar um negócio para você. Você gosta de algum outro time no Brasil, fora o Flamengo? Fora do Rio? O Atlético Paranaense. Atlético Paranaense? Olha. Surpreendente. É porque é rubro-negro. Eu, você quer saber de uma coisa? Você não tem idade ainda para saber isso tudo, porque você é muito novo. Mas eu acho o clube mais antipático do Brasil, sabia? Primeiro que eles querem ficar cobrando emissora de rádio para transmitir jogo. É uma vergonha isso. E o Mário Celso Petralha? Que acha que é o maior dirigente do universo. Ele agora já está pedindo pinico, sabia, Rodrigo? Por causa da SAF. Ele não queria SAF de jeito nenhum. Agora já está admitindo que tem que ter SAF no furacão. Porque o dinheiro está curto. Eles, quando ganharam a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, se acharam os maiores do Brasil. São maiores que o Santos. Nós somos maiores do que o Vasco. Nós somos maiores... Só rindo, né? Só rindo, realmente. Nem do Curitiba. Hein? Nem do Curitiba. É, o Curitiba tem... Sei lá. Já foi campeão brasileiro. Eles foram também, mas tudo bem. Então, Atlético Paranaense, você gosta? Você gosta de algum jogador do Atlético Paranaense? O Vitor Roque, você gosta dele? Que é do Barcelona agora. Dele, mais ou menos. Eu gosto do Bento. O Bento goleiro, né? Que está machucado agora. Está jogando o reserva dele, porque eu esqueci. Já foi até convocado para a seleção, Bento, né? É, bom, é. Você gosta do Fernando Diniz, não? Fernando Diniz? O melhor técnico do Brasil, pô. Fernando Diniz. Você não gosta do técnico da seleção brasileira, pô? Você não conhece ele? Não, eu conheço. Eu acho ele ruim. Você acha? Você acha ele ruim por quê? Fala. Por que é que é técnico bom para você, então? Fala um aí. Jorge Jesus. Ah, sabia. Sabia que vi esse negócio de JJ, essa mala portuguesa aí. Quem mais você gosta? Jorge Jesus. Jorge Jesus, quem mais? Só ele. Só ele que você gosta. Só. Nenhum outro do Flamengo que você gostou até hoje? Não gostou do Vitor Pereira, não? Vitor Pereira, que tomou de quatro do Fluminense. Foi um massacre aquele jogo, lembra? Paulo Souza. Não. Não, né? Nenhum, né? Você acompanha futebol regularmente desde que idade, assim? Você começa a entender tudo de futebol? Sete, oito. Sete, oito anos. Desde que você começou a jogar, então, né? É assim, né? Agora, Henri, diz uma coisa para mim. Por que você gosta mais como goleiro? Quando você está treinando, por que você gosta mais de treinar? Você treina muito? A gente treina mais, porque tem o treino de goleiro e o treino normal. Treino de goleiro e o treino normal da equipe, né? É. E você tem treinador de goleiro? Só seu ou não, né? Não, ainda não, né? Pô, teve um que estava lá, saiu, aí entrou outro, saiu também. Aí ficou sem nenhum agora? Agora a gente está sem. Tá, e quem é que te dá treino agora, se você não tem um treinador específico? É o treinador de campo mesmo? Agora, não, não é de campo não, é só salão mesmo. É, eu estou falando de campo, mas é salão que ele joga. Eu, às vezes, confundo um pouco. Agora eu só estou treinando com a equipe. E o técnico seu, você gosta dele, do Madureira? Olha o que você vai falar, hein? É. Como é que é o nome dele? Hugo. Manda um abraço para o Hugo, aproveita aí, ó. É. Você gosta do Hugo? Gosto. Tem que dizer que gosta, né? Senão, ele te tira do time, né? Você é goleiro titular ou é reserva? Cara, tem vários jogos, assim, que às vezes eu entro na minha cidade. Tá saindo legal a voz dele? Tá, né? Às vezes eu entro no segundo tempo, às vezes eu começo a titular. Porque é dois goleiros em cada jogo. E quando você começa na reserva, você faz cara feia para o técnico, não? Não, cara. Você gosta de ser barrado? Cara, eu só fico doido para o segundo tempo. Se aí você entra... Todo jogo você entra, mesmo que você fique no banco, você entra? Ou algum jogo você não joga? Não, eu nunca fui chamado e nunca... e não joguei. Sempre você atuou nos jogos. É isso, né? Qual é o próximo jogo? Hoje é dia 12, quer dizer, já deve ter havido algum jogo antes ou não? Então, é... Hein, Rafael? No dia... Que é o pai do Henri. Isso. Vai ter um jogo agora no dia 7, amanhã. 7 e amanhã. Nós estamos gravando dia 6, né? Isso. Conta quem esse jogo? Pô, não sabe. Pô, não sabe. Está no QTS, está no QTS. Vocês não sabem o adversário, não? Vocês vão jogar sem saber com quem vão jogar? Confiança, pô. Pode vir contra com quem. Agora, o Madureira, ele joga sub... Ele é, desculpa, sub 8. Não, ele é sub 13. Ai, meu Deus. Está no sub 13. Pô, porra, parece que está de manhã aqui. De manhã eu sou uma merda. Até meio dia eu não funciono, você sabe disso. Mas a gente está de tarde. E não tem... É tudo... Tem Flamengo nesse campeonato? Tem Fluminense? Tem Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Mas na federação. Sim. Ele não está na federação. Ele não está. Ele não é federado. Ele está jogando... Ele está no Novos Estalento. Carioquinha, outros tipos de campeonatos. Ah, o Madureira separa, então. Separa. Separa o elenco. Tem dois elencos. Entendi. O da federação e o não federado. Ele tem alguma ajuda de custo? Não. Não, nada, né? Zero, né? Nem lanche, nada. A ajuda de custo é do pai. A ajuda de custo é do pai, é. Agora, não lanche nada disso? Não, nada. Pelo contrário, a gente tem que pagar a arbitragem. Ele tem que ir alimentado de... Ah, vocês que pagam a arbitragem? Tem a taxa da arbitragem, tudo jogo. E quanto é a taxa? R$ 25,00 por jogo. R$ 25,00 por jogo. Por atleta. É um árbitro só, né? Não. Tem um árbitro e... São três. Mais a mesa. Ah, o mesário. Mesário, é. Ah, nessa categoria são três árbitros também? São três árbitros, mais a mesa. Mais o mesário. Sim, mas os jogos são três árbitros igual ao profissional? Isso, são. Ah, é? É. Será que tinha necessidade disso? Acho que não, né? Acho que não, não. É muito árbitro. Mas não são todos os clubes que cobram a taxa de arbitragem, não. Time grande não cobra. Sim. Não cobra como, o que você está dizendo? Não cobra, não cobra arbitragem, não cobra nada. Não pagam? Não paga, a gente não paga. Os pais não pagam. Ah, os pais não pagam. O clube que há a pouca despesa, é. Então, Madureira, vocês têm que pagar. A gente tem que pagar. Vocês fazem vaquinha para pagar. Tudo jogo. Olha só. Mas não sai muito caro, não, né? Sai, sai. Sai, é. Sai que é muito jogo, né? Muito jogo, é. Entendi. E tem quantos clubes disputando a sub-11? Sub-13? Sub-13. Eu não vou conseguir te falar, com certeza. Os novos talentos. É, não vou conseguir. Mas são muitos clubes? Não, não são muitos, não. Deve ser uns seis, oito. De seis a oito times. Seis a oito times. Você já papou um frango? Como assim? Uma falha. Você já falhou igual o Matheus Cunha falha? Já. Eu fiz a base, aí a bola passou assim do lado, assim. Eu também. A base? A base da barreira, que você diz? Não, quando eu boto o joelho no chão, fica assim. Ah, sim, sim. Aí a bola passou e você não viu. Tava lento a bola ainda. Sei. Por baixo da perna, você já tomou gol? Já. Só no treino. Então, tu é ruim. Pô, tô brincando, hein, Henrique. Pra você, esse desconto é aí mesmo que eu tô falando isso. Pô, debaixo da perna, você já tomou gol, é? Pô, tá igual o Fábio, pô, do Fluminense? Pô, Fábio, pô, tá igual o Fábio, pô, tropeçando no Nino pra sair um bom do Inter. Hein? Você não gosta do Fábio como goleiro, não, do Fluminense? Ele é bom, né, pô? Hein? E tem a idade avançada já também, né? Pô, experiente, bom, né? Muito bom. E os goleiros da seleção? Alisson, Ederson e o Everton. Qual que você gosta mais? Alisson, Ederson e o Everton. Dá até pra... Atualmente? Atualmente. O Everton. O Everton do Palmeiras, que você gosta mais? Tá certo. O Sidney. Opa. Araújo. Isso. Você sabe que você tem o sobrenome da minha mãe, né? Minha mãe é Araújo também. Araújo também. Edna Araújo Cardoso Pires. Olha. O Sidney, esse Rio São Paulo, ele é de Campinho, é isso? Campinho, exatamente. Ele aposta em atletas que foram bem na Série C pelo Unisousa. Unisousa é de universidade? É um projeto que tinha, o projeto da Unisousa na universidade. A Unisousa é onde? Em que bairro? Eu acredito que era de Paciência também, o Unisousa. Paciência no Rio. É, do Rio de Janeiro. O Rio São Paulo só se tornou profissional em 2006. 2006, exatamente. E é gerido por um grupo de empresários. O treinador é o Narciso, o ex-jogador? Não, não. Aquele do Santos? Não, não. Ele não. Destaque, o zagueiro Hever de 22 e o Meia Rato. Do Unisousa também. O estádio utilizado é o Eni López e o Joaquim Flores. Esse time toma muita goleada, não toma? Ou é o outro que toma? O Rio de Janeiro é que toma, né? É o Búzios. É o Búzios que leva muita goleada, inclusive o jogo contra o Búzios. Porra, Búzios! É uma goleada de todo mundo, Búzios? O Búzios, inclusive, é a pior equipe da última divisão. É o pior time, Búzios. O pior time. E o da terceira divisão, a pior equipe é o 7 de abril, né? É o 7 de abril, é esse que toma goleada. Exatamente, da terceira divisão, 7 de abril. Entendi. Que o 7 de abril treina no CFZ Zico, inclusive, no Recreio. Joga uma moça bonita, né? É um projeto também de grupo de empresários, o CFZ, o 7 de abril. O 7 de abril, inclusive, também trouxe vários jogadores que jogaram a última divisão pelo CAC Brasil, né? Então, jogadores muito jovens, assim, de 20, 19 anos e alguns em formação ainda. Então, o próprio 7 de abril, por isso, também é uma equipe mais fragilizada do que as outras, em relação à terceira divisão, né? O Serra Macaense, uma coisa interessante sobre a terceira divisão, a gente falando aqui sobre o Atlético Paranaense, né? Serra Macaense é de Macaé. De Macaé. É óbvio, né? O Serra Macaense, na negociação do Botafogo com o Atlético Paranaense, o Serra Macaense levou 9 milhões de reais, porque o Serra Macaense tinha uma porcentagem. E o Serra Macaense é uma equipe... Em cima de quem? Do Matheus Babi. Ah, o Matheus Babi. Do Matheus Babi, exatamente. Ele que tá no Goiás. Matheus Babi, vou te acompanhar. Jogou quase, né? Teve uma negociação também em relação ao... Ele tá no Goiás hoje, reserva no Goiás. Exatamente. O Serra Macaense levou uma quantia muito boa e é um time moldado pra negócios, né? Tem o treinador Palinha, que foi do Olaria, por três anos, é conhecido também. Olha só, o Olaria teve um treinador três anos. É, o Olaria... Saiu depois que perdeu do Sampaio Correia, né? Bateu na trave duas vezes na segunda divisão, né? Só lembrando, o Sampaio Correia vai disputar a primeira divisão do Rio em 2024. Exatamente. E além do Serra Macaense, né? Nessas divisões, na terceira divisão, tem o Duque de Caxias, que é uma equipe que já jogou a Série B de Brasileiro. Exatamente. É o meu time do coração. É? É o meu time do coração. Não, você não é só Duque de Caxias. Eu moro em Xerém. Tudo bem, mas... Não existe, o cara é só Duque de Caxias. Isso aí é conversa fiada, tá com medo de dizer o time. Normalmente, quando tá com medo de dizer o time, é porque é Flamengo. Aí você botou aqui do Friburguense, que é um clube que eu tenho um carinho especial porque eu amo Nova Friburgo. Nova Friburgo é uma cidade assim que eu adoro e eu espero até morar lá um dia. Eu tenho um projeto de morar com a minha família lá. Você botou aqui, após um rebaixamento na A2, que é a segunda divisão, o Tricolor da Serra tenta se reerguer. O clube que está há anos não vem bem financeiramente, vem apostando em atletas que estão em baixa. Que beleza, hein? Ou formados em Friburgo. O treinador é o Gerson Andréotti. Ele continuou, então, né? Continuou. Continuou. Tem alguns jogadores jovens, né? Tem o Guilherme Barroso, de 20 anos. Reverado pelo Vasco. O Caio Monteiro, que foi reverado pelo Vasco, está lá. Estava em baixa. O Caio Monteiro não conseguiu chegar a jogar no Bangu. Não conseguiu jogar nem no Espírito Santo, acredito eu. Estava em baixa mesmo na carreira. Foi para o Friburguense. Está jogando lá. Tem alguns outros jogadores conhecidos. Ou seja, não dá ali, não dá aqui, vai para o Friburguense. Infelizmente, a situação do Friburguense financeiramente é ruim. Aliás, o Friburguense, eu até falava com você antes da gente gravar, Sidney. No início do ano, Conca e Deco, ex-jogadores, que deram muitas alegrias a uma torcida aí. Muitas, enormes alegrias. O Conca só em uma, né? O Conca, ele jogou 38 rodadas em 2010. Ele jogou todos os jogos em 2010, que o Friburguense foi campeão brasileiro com o Molici de técnico. Ele jogou todas as rodadas. Eles queriam arrendar o futebol do Friburguense. O Deco e o Conca fizeram uma proposta. Mas aqueles homens lá de Friburguense têm uma visão enorme. Não, não queremos esses caras aqui, não. Não teria caído para a terceira divisão. Se tivessem o Deco e o Conca. Podiam nem subir para a Série A, mas para a terceira não iam cair. Certamente, né? Certamente, certamente. O Friburguense vive uma situação... Assim, na terceira e quarta, se você não tem uma boa parceria ou um bom projeto... Por exemplo, o Padoano, que é de Santo Antônio de Padoa... É longe de Santo Antônio de Padoa. Mas ele joga no Rio de Janeiro, ele joga no Luso Brasileiro. Ele viaja sempre com o Mando de Campo? O time tem uma parceria com o Exército Brasileiro há três anos e oficiais do Exército, da Seleção Brasileira do Exército, joga pelo Padoano. Ah, entendi. Joga com a camisa do Padoano. Exatamente. Qual é a cor da camisa do Padoano? É azul, azul e branco. Azul e branco. Azul e branco. Mas aí tem essa parceria, apesar do Padoano ser de Santo Antônio de Padoa, joga no Luso Brasileiro e também... É isso, o Serrano também, e treina na URCA, no Centro de Treinamento do Exército. Na Escola de Educação Física do Exército. Exatamente. Aqui você botou o Macaé, o Macaé é engraçado. Eu, quando eu era escalado para fazer jogo em Macaé, em Campos, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tenho que ir para Macaé, Campos, pegar aquela estrada horrorosa. Aqui, o Macaé, o Claudio Moacir foi reformado. Foi, voltou esse ano. Ele voltou a funcionar há pouco tempo. Exato, e o Serra Macaense também joga lá. Claudio Moacir é o estádio de Macaé, que tem o nome popular de Moacirzão. Isso. Ele... O time do Macaé está jogando a terceira, porque ele caiu junto com o Friburguense. Junto com o Friburguense. E é repleto de atletas da base. Bochecha, 17 anos. Qual é a posição do Bochecha? Meia, meia atacante. É meia atacante. Isso, são os destaques, inclusive. O atacante Maranhão e os meias Norton e Rodriguinho são os destaques. O Rodriguinho jogou na laria. Inclusive, o Macaé vem sendo uma surpresa. Por mais que todo mundo conheça o Macaé, o Macaé não está numa situação boa. No início do ano, chegou a ficar meses com o salário atrasado. Mas o Macaé, nesse início da terceira divisão, está na quarta colocação, com sete pontos, e está ali e conseguiu boa vitória em cima do Duque de Caxias, de 3x0, inclusive. Você ficou triste. É, um pouquinho. Onde foi o jogo, esse Macaé e Duque? Foi numa cisão. Foi numa cisão. Infelizmente, para mim, como torcedor do Duque de Caxias. Você foi lá do jogo? Não, nessa eu não consegui, não. Mas que torcedor tu é? Que tem que ir a tudo que eu não gosto. Tu não é Duque de Caxias, porra? Eu já fui no Luso Brasileiro assistir o jogo do Duque. Já fui no Moça Bonita assistir o jogo do Duque também. A camisa do Duque é aquela laranja e azul? Isso, azul. É isso, né? Exatamente. Tá vendo como eu lembro? Algumas coisas eu ainda lembro. Olha só, aí eu estou vendo o Pá do Ano, que a gente já falou. Isso. O treinador é o Major. Major Maia. Major Maia, exatamente. Mauro Maia. Exatamente. E o Léo Itaperuna jogou no Fluminense. Isso. 34 anos, é jogador do Pá do Ano. Sim, sim. O Léo Itaperuna foi o artilheiro da segunda divisão. É, artilheiro, faz muitos gols. E nessas divisões, se você tem um centroavante diferenciado, que consegue fazer muitos gols, ter um bom dinamismo dentro da área, quando o Jonathan Schuda, do Duque, o próprio Israel, do Pérolas Negras, que é um jovem jogador de 20 e poucos anos, que é bom jogador. Esse Pérolas Negras é da ONG? Resende. É de Resende, né? Isso, que é um projeto da ONG Viva Rio, mas eles estão em Resende. O ONG Viva Rio, ok. Exatamente. E eles jogam aonde? No campo lá do Trabalhador? Trabalhador, exatamente. Estádio do Trabalhador. E tem um atacante haitiano, que é o projeto, na verdade, é o projeto Brasil Haiti, é o projeto da ONG Viva Rio, o Pérolas Negras. Tem um jogador bom no Haiti? Às vezes tem, né? Tem um atacante chamado Garrincha, que é o nome, graças ao Mané Garrincha. E é o nome dele, não é apelido. O nome dele é Garrincha mesmo. Só que, em vez de ser com C, é com S. Garrincha. É, com 21 anos. No meio é S-H-A? É. É, é isso aí. Cada um, hein? Pois faz uma diferença enorme. A pior que ele é bom jogador. O Garrincha no túmulo deve pensar assim, ainda bem que ele conhece. Deve pensar. Que pergunta você faria para o seu filho, Rafael? Se você fosse um jornalista, que pergunta você faria para ele? O que você espera do futebol? Qual é o seu sonho? Ser o goleiro. De que time? Esse é o teu sonho, seu goleiro? Sim. E o que você espera? Jogar um clube grande, lá fora na Europa, ou ficar aqui no Brasil? Ir para o Flamengo, Real Madrid, voltar para o Flamengo. Encerrar a carreira no Flamengo? Olha, que legal. É isso, hein? Se você é Real Madrid mesmo, então, é? Pô, Vinícius Júnior está lá, né? Ele já tirou uma foto com o Vinícius Júnior. Já? Já. Ele é muito simples, né? O Vinícius é um cara espetacular. Ele joga muito, né? Ele joga demais, né? Ele tinha que jogar no Fluminense, mas não ele do lado do cano? Imagina só. Deus me livre, né? Ele do lado do cano? É. Né? Agora, o Henri me diz o seguinte, você mora em que bairro do Rio? Irajá. Você mora no Irajá. Ali perto do Ceasa, por ali? É assim que você mora? Você gosta de morar no Irajá? Você tem medo da cidade do Rio? De vez em quando. Assim, medo de assalto, essas coisas. Você fica meio inseguro, às vezes? Sim. Fica, né? Você sai sozinho, assim, perto de casa ou sempre acompanhado com alguém? Eu só saio de casa só quando é perto, só. Quando você vai comprar um sorvete perto, alguma coisa assim, né? Você mora em casa ou em apartamento? Casa. Casa, né? Tua mãe é muito braba? Aquela gerente lá do Itaú, ela é muito braba, não? É gente boa, ela? Ela te dá um dispor, não? Cara, de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando ou de vez em quando sempre? Não, de vez em quando. De vez em quando. E o Rafael, te dá muita bronca? De vez em quando também. De vez em quando também. Quem é que é mais atuante com você, assim? Quem é que se acha... Pô, esse cara é muito chato. Como assim? Não, assim, por exemplo, quem é que te chateia mais? A mãe ou o pai? Assim, com as coisas do dia a dia. Quem é que fica mais no teu pé? É igual? Minha mãe. É. Ela te chateia muito? Eu vou dar uma bronca nela quando eu for lá no Itaú. Não é porque eu estou aqui, não, né? Eu tenho conta. Eu tenho conta lá onde a tua mãe trabalha, sabia? Eu vou lá e vou dizer... Pô, Priscila, você fica pegando no pé do Henri, não faz isso, não, pô. Vocês têm... Só ele? Tem irmão, não? Só ele, só ele. Só ele, né? Só ele. E aí, o que você quer contar mais? O que você gosta de comer, Henri? Assim, no dia a dia, pô. Teu prato preferido. Eu adoro perguntar isso. Já reparou? Eu adoro. É, lasanha. Mas qual lasanha? Boloenza, que você gosta? Queijo e presunto. Queijo e presunto. Lasanha com carne moída, você não gosta? E doce, você gosta de quê? Pudim? Sorvete? É, sorvete, açaí. Você gosta de açaí? Uhum. Legal. E frango? Você gosta de frango? Você gosta de salada? Goleiro não pode gostar de frango, não, cara. Você não gosta de salada também? Salada eu gosto. Ah, bom, porque jogador de futebol tem que gostar de salada, tem que ser atleta, não é isso? Ele gosta mesmo. Ele gosta? Qual salada que ele come bastante? Alface, tomate. Pô, que legal isso. Come de tudo. Olha, Marina, minha filha, ó, alface, tomate, cenoura, repolho. Tudo. Brócolis. Minha filha é terrível. Come tudo. Minha filha é bife, batata frita, ovo. Não sai disso. Mas isso, isso é porque tem 11 anos. Quando chegar mais velha aqui, se preocupar com o corpo, vai mudar a mentalidade. Não tenho a menor dúvida. Vocês não acham isso? Sim. Eu acho que muda completamente. As outras perguntas pro Henri aí, Cid. Vou fazer uma pergunta pro Rafael sobre como é conciliar, né, essa vida dele iniciando como atleta, mas também os estudos. Você falou também que acredita muito que ele possa seguir essa carreira, mas como é conciliar isso? Os estudos? Você falou também que ele passou por diversos outros clubes e teve essa correria em relação à carreira. É complicado, é complicado. Em primeiro lugar tá os estudos. Depois vem o futebol. Lá no Madureira, ele treina três vezes por semana, duas vezes por semana. É terça e quinta. O horário é bom, que é na parte da noite, a gente do dia de manhã, então dá pra ajeitar direitinho. Chegar do trabalho, dá tempo de levar ele. Quando ele jogava na BB, eram três vezes por semana. E longe, a gente mora em Irajá, né? Era na Lagoa, os treinos, no Botafogo também. Era longe. E quando eu não conseguia levar ele, a minha mãe levava, a mãe dele levava. A gente sempre dava um jeito, com os horários, com essa rotina. De jogos também, né? Porque tem final de semana que tem dois jogos, um sábado, outro domingo, é complicado. Mas a gente sempre deu um jeito, sempre honrou os compromissos. De conseguir conciliar. Inclusive, no Madureira, chamaram até ele pra agarrar no campo. Só que era duas e meia da tarde. Inviável, não tem como. Minha mãe também agora já tá idosa, não tem como ajudar tanto. E eu não assumi esse compromisso com ele. Falei, pô, cara, eu não posso assumir esse compromisso com você, que eu não vou poder cumprir. Então, ele ficou fora do campo, só no salão mesmo. Vocês conversam sobre, por exemplo, essas regras em relação, olha, você precisa entregar na escola, senão não consegue... No Botafogo, ele jogou no Botafogo. Ah, jogou no Botafogo? Jogou no Botafogo. No Botafogo, cobrava. Cobrava as notas. Você é Flamengo, jogou no Botafogo? É profissional, né? Quanto profissional você é? Não, é profissional. Eu vou te levar pro Fluminense, vou levar pro presidente... A Xerinho, mora em Xerinho. É, eu vou levar você pro Fluminense, vou conversar com o presidente Mário Bittencourt. Você quer ir pro Fluminense? Pô, mas não vai deixar a bola entrar, não, hein? Pelo amor de Deus, hein? O Flamengo e o Fluminense? Fla-Flu, como é que vai ser? Fla-Flu, como é que vai ser? Você é garoto pelo Fluminense? E aí, final de campeonato? Porra, porra, você disse que ele é tímido, ele é uma porcarinha de safadinho danado, tem nada de tímido, pô. Ao contrário, pô, tá descontraído. Você não tá feliz aqui? Pô, tá tranquilo aqui? Aqui é tudo gente boa, pô. Primeira entrevista dele. Pô, tem até um cara aqui com o nome de Mirosmar, pô. Até isso tem aqui, pô. Hein? Até isso a gente arranjou pra você. Mirosmar, você queria se chamar Mirosmar? Nunca, né? Ah, então tá bom. Ai, meu Deus, mas só rindo mesmo. Aqui, deixa eu ver aqui, a gente tá partindo já pro final, que a gente já tem... A gente vai fazer no máximo 90 minutos. Nós estamos com 68 agora. Vamos fazer no máximo 90. Aqui tem prorrogação aberta, viu? Deixa eu fazer umas perguntinhas pra você, pra saber se você sabe mesmo de futsal, né? Quanto tempo cada... Quantos minutos cada tempo de jogo? Lá é 15. 15 por causa da tua divisão, é menos, né? É por causa disso, né? 15 cada tempo. Ou seja, é meia hora de jogo. Intervalo, quanto tempo? 10 minutos o intervalo? Intervalo é 10. E na hora do intervalo, o técnico fica dando muita orientação pra vocês? Quando a gente joga mal, é muito. E quando joga bem, ele fica calado. Calado também não, mas só fala só pra continuar. Continuar como tá, né? Agora... Você, por exemplo, você... É fácil você entender o que o técnico tá te falando ou às vezes é difícil pra você? Não, não. É fácil pra você entender? É. Ele, por exemplo, ele tem uma linguagem fácil pros garotos? Uhum. Tem, né? É. O nome dele qual é? Hugo. Ah, e você já falou, tá vendo? Sabe o que que é? Pô, tô com 61 anos, tô meio gaga. Aí eu pergunto três vezes a mesma coisa, tá? Quando você chegar na minha idade, você vai ser igualzinho. Então é Hugo o nome dele. Olha só. Nós estamos cheios de Hugo aqui, hein? Hein, Rodrigo? Hugo Lago. Hugo Malo do Internacional, que fez um gol no meu time. Mas não adiantou porra nenhuma que vocês saíram. E o teu técnico é Hugo. Ele tem quantos anos? Ele é jovem, o técnico? Ele é jovem, é jovem. Ele tem quantos anos, mais ou menos? Uns 30, por aí? Quantos anos ele deve ter? Não, acho que tem menos de 30. Menos de 30. Tem menos de 30, eu acho. Menos de 30. Ele é funcionário do Madureira, o Hugo? É, funcionário do Madureira. Funcionário do Madureira. Você conhece o presidente do Madureira, o Elias Duba? Já falou com ele, não? Não. Nunca falou com ele? Você já... Não. Nunca conversaram com o presidente? Não, não. Ele é uma pessoa muito boa. É um cara legal, né? Sim, sim. É um cara legal. Elias Duba, que é móveis e utensílios do Madureira. Sim. Ele só vai sair de lá... Exatamente. Quando Deus chamar ele, não é? É verdade. Ô, Cid Neraújo, vamos lá. Vamos lá. Eu queria que você, pelo que você conhece, eu queria que você desse os seus favoritos ao acesso. Vamos lá. Vamos um por um. Tá. Terceira para a segunda. Tá. Terceira divisão, eu acho que sobe o Duque de Caxias. Não falo isso com o clubismo. Eu acredito. Você é um profissional, acima de tudo. E o Pérolas Negras. Mas o Serrano e o Paduano, para mim, essas quatro equipes. Mas também tem a equipe do Barra da Tijuca aqui também. Sobem dois. Sobem apenas dois. Sobem dois. Acho que fica entre essas cinco equipes. Bom, vamos lá. Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Pérolas Negras, Paduano e o Serrano. Para mim, fica entre essas cinco equipes. Paduano e Serrano. Ok. Agora, qual é o próximo? Da... Da quarta divisão, né? Quarta para terceira. Ah, para cair? Então, o... Não, para subir. Ah, para subir. Quarta para terceira. Porque é o contrário. Porque eu pensei que era falando de descenso. Não, não vamos dar descenso, não. Então, tá bom. Só para subir. Quarta para terceira. Eu acho que o Bom Sucesso sobe junto com o Zinzani. Mas o São Cristóvão... O Bom Sucesso está com um bom time. Está com um bom time. Está com o Jobinho. O estádio lá está bom? Está bom. A torcida está indo junto nos jogos. Está com uma direção desde o final do ano passado. Uma nova direção. Eu tinha um amigo que já faleceu há anos e anos, que foi um baita narrador esportivo. Júlio César Santana. Ele era mais bom sucesso do que Fluminense. Ele era tricolor. Mas ele é mais bom sucesso do que Fluminense. O outro eu não vou falar nada. Então, da quarta para a terceira. Bom Sucesso do Zinzani. São Cristóvão corre também ali junto. O Belfort Rocho também está na briga, mas eu acho que... É um bom torneio, então, né? Essas mudanças de treinadores, toda hora tirando dois treinadores aí, demitiram já dois. Eu acho que isso pode pesar de alguma forma. Mas eu acho que o Bom Sucesso está com um bom time. E o Zinzani... Quantas rodadas? São 11 rodadas. Já demitiu dois técnicos? Não, ele demitiu um na Copa Rio, que é o Flávio Azevedo. Ah, era outro técnico? Exatamente. Foi demitido na Copa Rio, porque o... Mas que luxo em duas competições, dois técnicos diferentes. Exatamente. E foi demitido com o Stose. A prefeitura de Belfort Rocho está chegando junto. Ah, mas isso não existe, né? Fica para nós, né? Quer dizer que agora, então, o Fluminense vai ser um técnico na Copa do Brasil e outro na Libertadores? Não existe isso. Ah, desculpa, isso aí não existe. Pode falar o que quiser. Para mim não existe. É ex-ministra. Hein? É ex-ministra, né? Ex-ministra? Que ministra? O marido da ex-ministra. Fala, Rodrigo. Qual é o ministro? Eu tenho dinheiro, né? O marido da ex-ministra. Qual ministra? O Vaguinho, prefeito. Ah, exato. A Daniela do Vaguinho, exatamente. Então o dinheiro está sobrando. Ah, entendi. Mas peraí, pô. Tudo bem, mas isso para mim é antiprofissional. Eles acham que é muito profissional, mas para mim não é não. É antiprofissional. E vem fazendo bom trabalho. Vem goleando. Como é que pode isso? É líder do campeonato. E aí o seguinte. Vamos admitir que os técnicos têm filosofias completamente diferentes. Cada jogo joga de um jeito. É. O que é isso, gente? Não existe isso. Eu, hein? Cada um, hein? É o Belfort Roxo, né? Que você diz, né? Belfort Roxo, Belfort Roxo. Essa vai para o meu Twitter. Essa vai. Essa vai. O Macaé é um exemplo disso. Sim. É o Macaé. O governo, dinheiro público. O time foi lá para cima. E agora o César ficou a fonte. Acabou. O time está aí. Acabou. É, exatamente. O time está aí. Bom, agora vamos lá. Ah, não. Acabou, né? Porque quinta divisão só no que vem. Já acabou. É só no que vem. Agora, segunda para a primeira já subiu o Sampaio Correia, né? Isso, exatamente. Terceira para a segunda eu já perguntei? Você já perguntou. Eu sou gagato. Já perguntei. Eu falei que na minha visão, Duque e Pérolas, mas o Serrano está muito bem. O Serrano também está com um bom time. O estádio Atílio Marote, eu vi ontem, o segundo tempo. Eu nunca fiz jogo no Atílio Marote, mas eu só vi um jogo do Fluminense com o Serrano em Petrópolis, quando o Serrano jogava a Série A. Olha quanto tempo tem isso. O Fluminense ganhou de 2 a 1. Sabe quem fez o segundo gol, Rodrigo? Cristóvão Borges, treinador. Ele era um ótimo jogador. Jogador, ele era ótimo. Agora, olha aqui. Então é isso. Copa Rio, hoje é dia 12, não é isso? Já houve o primeiro jogo. A gente não sabe o resultado, porque a gente está gravando dia 6. E aqui a gente não mente. Não fica, olha, nós estamos ao vivo, estamos fazendo live. Live aqui é jogo. Porque jogo tem que ser live, né? A portuguesa é melhor que o Olaria, não é? É, mas a portuguesa não vem fazendo bons jogos. Ela sentiu muito o não acesso para a Série C. A portuguesa sofreu para passar do Duque de Caxias, que está na terceira divisão. A gente não sabe quanto foi o primeiro jogo Olaria e portuguesa na rua Bariri. Isso. E o Olaria está com um bom time. Está com o Xandinho, que joga muito bem. Léo Pimenta, que é outro bom jogador. É praticamente a mesma base que jogou a segunda divisão. Só mudou praticamente o treinador, que agora é o Wendel Santos. Saiu o Palinha, que agora está no Serra Macaense. Mas é uma boa equipe. Então eu acho que vai dar jogo. E eu acredito, inclusive, nesse jogo da Bariri, que o Olaria é favorito para vencer esse jogo. Bom, a gente transmitiu o primeiro jogo ontem, do dia 11. E vamos transmitir o segundo, dia 14, aqui no Felipe Cardoso, sem freio. Aliás, a gente está gravando no dia 6. A gente não sabe, neste momento, se o Volta Redonda subiu para a Série B do Brasileiro ou não. Porque ainda não houve o jogo com o Paysandu no momento que a gente está gravando. Claro que no dia 12, quando for ao ar, a gente já sabe se o Volta Redonda subiu ou não. E nós transmitimos o jogo. Isso eu posso dizer, com certeza, que a gente transmitiu o jogo. Eu vou encerrar com você. Você é a estrela maior de hoje aqui. Não sou eu, não. Aqui, o nome do canal é o meu nome. Mas hoje, a estrela aqui é o Henry. É você que é a estrela hoje. Faz uma pergunta para mim. Dá uma de jornalista aí. Quem é teu jogador favorito? Aonde? Rio ou no mundo? O melhor do mundo? O que você quer? No Flamengo. No Flamengo? Ele é polêmico. Resposta fácil demais. Eu acho ele um craque. Bruno Henrique. É o melhor jogador do Flamengo para mim. Há muito tempo. Ele não é mais porque ele ficou machucado há muito tempo. E voltou bem, né? E voltou muito bem. É um puta de um jogador. Gabigol. O Henrique é muito melhor que o Gabigol. O que? Mas não chega nem nos pés. O Henrique é muito melhor que o Gabigol. O que mais você quer saber de mim? Vai perguntar se eu tenho namorada ou não, porque eu sou casado. Pelo amor de Deus. Não complica, não. Pergunta o telefone da filha dele. Eu não posso dar em público o telefone da minha filha. Mas depois, se você pedir, eu dou, tá? Se você pedir, eu dou. Ela é bonitinha, minha filha. Vou mostrar ela para você aqui depois. Ela é linda, hein? Fala. Se teu time não fosse Arsenal, nem Real Madrid, nem esses times aí, qual seria lá da Europa? Aonde? Na Europa? Eu vou te dar um terceiro que eu tenho simpatia. Eu tenho simpatia pela Roma. Aí, pega essa camisa que está ali, por favor, Rafael. Essa primeira do lado esquerdo, aí na prateleira do meio. Essa aí mesmo. Olha que camisa linda. Essa camisa é da Roma, sabia? Olha que camisa linda. O Galatasaray, hein? Galatasaray. Porra, cadê a da Roma, porra? Eu trouxe da Roma. Mas é bonita. E essa é do Galatasaray, escrito Felipe Melo. Porra, que forra. Edita essa merda, hein, porra. Tá vendo? É por isso que é bom fazer gravado. Pô, mas cadê a da Roma? Não tinha uma da Roma aí, porra? Não sei, tem mais aqui. Não. Tem não? Então, nós confundimos. Não, porque a da Roma é parecida, não é parecida? É parecida, é parecida. É parecida. Só quero gravar essa araia. Aliás, o Felipe Melo, sabia, Rafael? O Felipe Melo grava aqui no Geral Pod. Ele tem um podcast e ele grava aqui. Que legal, hein? Eles já me prometeram que eu vou entrevistar ele no fim do ano. Eu só quero ver se ele vai comprar. Essa sim, aqui, ó. Essa é bonita. Aí, você gosta dessa aí, ô? Essa é brava, né, filho? Qual a camisa mais bonita do Flamengo, você acha? Qual o uniforme mais bonito? É de goleiro, do... Aquela preta lá. Não, estou falando da camisa de jogador, não de goleiro. A preta e vermelha ou a branca? Eu gosto muito da branca. Acho muito bonito. Agora, você quer saber uma coisa? Eu não sou Flamengo, mas eu sou uma pessoa... Você sabe que jornalista de verdade... Não esses mentirinhas que tem aí. O de verdade tem que ser isento. Quer dizer, o jornalista, ele tem. Por exemplo, fora do microfone, eu torço pelo Fluminense. Agora, no microfone, eu não sou Fluminense. Eu sou o que ganhar corretamente. O hino do Flamengo, para mim, é o mais bonito. Do Rio, disparado. Porque fala do Fluminense, né? Não, por causa de uma frase, Rafael. Você pode até pensar que é isso. Mas é por causa de uma frase. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Essa frase é espetacular, é maravilhosa. Qual é o hino mais bonito, sem ser o do Flamengo, que você acha? Outro, sem ser o do Flamengo. Pode ser do Rio, pode ser de fora do Rio. Você não conhece nenhum? Eu não sou muito fanal. Ó, eu vou cantar um para você, ver se você descobre. Ei, de torcer, torcer, torcer. Ei, de torcer até morrer, morrer, morrer. De quem esse hino? Não sei. É, porque está tão por baixo, né? América. É lindo esse hino, não é, Rafael? Já vestiu a camisa do América. Já vestiu a camisa do América. E esse aqui? Até a pé nós iremos Para o que der e vier O resto eu não posso cantar, só não se descobre. Não sei também. É o do Grêmio. Do Grêmio, cara. Até a pé nós... Vou cantar um outro para você conhecido. Quando surge o alvo e verde imponente... Palmeiras? Ah, cara! Sabe? Você é Palmeiras em São Paulo. Já ganhou de vocês na Libertadores, gol do Davidson. Aquele que o Andréas Pereira escorregou. Lembra daquele jogo? Foi um pecado. Hein? É. Aliás, fazem maldade com o Andréas Pereira até hoje por causa disso. E ele é um baita de um jogador. Está muito bem. Pegava a camisa ali... Ah, jogador de seleção brasileiro. O Rodrigo Mandarini, ele inclusive é... Ele foi o líder de um movimento contra o Andréas Pereira por causa daquele gol. Olha, gente, eu vou encerrar. Henri, foi demais ter você aqui. Você pode ter certeza que eu gostei muito. Manda um beijão para a tua mãe, para a Priscila. Diz ela que ela é ótima gerente. Sempre me atende muito bem quando eu vou lá. Foi ótimo ter você aqui, Rafael. Obrigado por ter vindo. E olha, eu não sou empresário, não. Deteste o negócio de empresário. Nunca empresariaria jogador. Nunca. Mas eu vou ir acompanhando a tua carreira. Você vai me passando, tá, Rafael? Nós temos um canal no YouTube. Você fica à vontade para divulgar. A gente divulga o Henri sem problema nenhum. Eu hoje, inclusive, convidei... Isso é muito sério. Eu convidei uma menina chamada Emily. Ela é nadadora do Vasco e é deficiente visual. Infelizmente, ela não pôde vir hoje. Ela tinha treino. Eu ia fazer os dois juntos. Ia ser maravilhoso. Ia ser muito bom. A Emily eu vou trazer aqui, porque eu já entrevistei ela. Porque a família dela tem uma casa em Saquarema. E eu sempre alugo. Quando eu vou a Saquarema, eu sempre alugo a casa deles. Então, eu já entrevistei a Emily em Saquarema. Ela é uma deficiente visual. Já ganhou medalha. O sonho dela, eu acho que ela não vai à Olimpíada de Paris ano que vem, não. Mas na outra, que eu não sei onde é, 2000 e... É Los Angeles. É Los Angeles. 2028 é Los Angeles, né? Ô, Miro Osmar, obrigado, meu amigo. Então, 2028 é em Los Angeles. Vou chamar vocês aqui. Vem cá, antes da gente encerrar. Vem cá. Vocês vão falar também. Vocês não vão ficar aqui só assistindo. O Miro é o que está de camisa preta? Vem cá, Miro. É aí mesmo. Eu não vou falar teu nome, juro por Deus. Não vou falar. Fala aí no microfone um instantinho para a gente despedir, Miro. Fala um pouquinho de você. Você é jornalista. Você teve aula com o Francisco Aello, foi isso? Sim. Você não podia ter aula com uma pessoa melhor do que o Francisco Aello? Todo mundo aqui. Não aprenderam nada, provavelmente. Eu estou brincando. O Francisco Aello não é meu amigo, é meu irmão. É, na verdade, nós três estudamos na Estácio de Madureira. Esse é o Miro Salles. Hã? Eu sou o Miro Salles, né? Tenho 27 anos. Os três formaram em jornalismo na Estácio de Madureira. E tivemos aula de rádio com ele. Você sabe que eu já fiz palestra na Estácio de Madureira? Olha. Eu fiz uma palestra no mesmo dia que foi. O Aello é que me chamou. Tem muitos anos. Você nem sonhava em ir para a faculdade ainda. Eu fiz junto com um jornalista do Globo, que sabia muito de esporte amador. Eu esqueci o nome dele agora. Então, foi muito legal. Eu me lembro. A curiosidade de aluno é uma coisa impressionante. Uma das perguntas que me fizeram, sabe qual foi? Tinha uma repórter na TV Globo, na Rádio Globo, chamada Thaisa Bravo. Não sei se vocês lembram. Uma menina linda, uma repórter espetacular. Trabalhava na Rádio Globo e na Rádio CBN. Me perguntaram se eu tive alguma participação na contratação dela. Eu falei assim. Eu nunca fui chefe na Rádio Globo, porque eu vou ter participação na contratação dela. Você vê a curiosidade das pessoas. Por quê? Porque estava sendo iniciada, naquele momento, a chegada das mulheres no jornalismo esportivo. Quer dizer, de uma maneira mais efetiva. Então, me perguntaram isso. Eu não tive nenhuma participação. A Thaisa, inclusive, hoje mora na Suíça. Ela trabalha no Comitê Olímpico Internacional lá em Lozânia. É Lozânia, né? O Comitê Olímpico Internacional. Ou é Zurich? Não, é Zurich. É em Zurich. Não, Zurich é a FIFA. É Lozânia, é Lozânia. Comitê Olímpico Internacional. Uma das sedes é em Lozânia. Agora, o Miro, você teve aula com o Francisco Aello na Estácio de Madureira. Qual era a disciplina que ele dava para vocês? Você lembra? Ele também foi nosso chefe, podemos dizer assim, no Centro de Comunicação de Jornalismo. O NUCOM que tem lá, que é o Núcleo de Comunicação. Na verdade, é o NUCOM, né? Núcleo de Comunicação. Ainda existe a Estácio de Madureira? Sim, o NUCOM também. Algumas unidades acabaram, mas a de Madureira existe ainda. Sim, continua lá. Ela é dentro do Shopping de Madureira. Shopping de Madureira, eu me lembro. Conhece o bairro de Madureira, no caso. E ele foi, podemos dizer, o nosso chefe. A gente ficava muito na parte do impresso. Ele dava muito expor em você, não? Até que não. É meio mala, é meio sério demais, não é metido a sério. Ele ensinou muito para a gente, podemos dizer assim. Não tem a menor dúvida. Ele conhece muito. Depois você fala, o Fábio Castro. Espera aí. Vou botar você no microfone. Fala. É, inclusive você falou, ah, jornalismo, você ajudou a botar tal pessoa. Acontece muito isso até hoje. Por exemplo, você fala que fez jornalismo, a primeira coisa que você fala, ah, você vai aparecer na bancada do Jornal Nacional quando? É a primeira coisa que eu falo. Que loucura isso. É sempre a que eu falo. Aí depois, qualquer coisa, ah, fala onde tal te indica para trabalhar em tal emissora, tal veículo, como se fosse fácil. Gente, vocês não sabem o corre que é. Meu Deus do céu. Vai fazer qualquer coisa, entendeu? Outra coisa, eu tenho uma merda de uma aposentadoria no INSS, sabe por quê? Porque eu sempre trabalhei em rádio, pô, salário... Nunca tive salário alto. Rádio, você só ganha dinheiro se você tiver publicidade. Se você não tiver, você é assalariado. Simples assim. Foi legal, Miros Salles. Gostou de assistir o programa aqui? Bastante. É. Pô, você só é fã do Aielo? De mais ninguém você gosta? Quem você gosta no jornalismo esportivo? Um que a gente gostava muito lá, que foi professor da gente também de rádio... Olha lá, hein? É o Marcelo Sozinho, não sei se você é... Marcelo Gonçalves, trabalhou comigo. A gente chama ele Sozinho, inclusive eu trabalhei numa emissora que... Não, Sozinho é sobrenome, né? É, sim. Sozinho com S. Marcelo Gonçalves Sozinho. Com S. Ele trabalhou comigo, sabe aonde? Rádio Nacional. Sim, ele falava da Rádio Nacional. Ele tá onde agora? Nesse momento ele só tá com o professor da Estação em Petrópolis, que eu acho que ele tá lá. Ah, em Petrópolis? Isso, porque ele ficava muito em Niterói. Você, Marcelo, eu gostava muito de você. Ele ficava muito em Niterói, Madureira e Petrópolis. Acho que agora ele só tá em Petrópolis. É arquiaxismo mesmo, tem um tempinho que eu não falo com ele. Mas ele é uma pessoa que também ensinou muito. Até trabalhei numa emissora que ele trabalhou, que é a Rádio Rio de Janeiro. Foi produtor lá. Eu lembro da Rádio Rio de Janeiro. Ele trabalhou lá na Ilha do Governador. Isso, na Ilha do Governador. Fiquei três anos lá como produtor de seis programas de emissoras... Que legal. A rádio não existe mais porque é AM, né? Não, existia e existe, mas no momento tá mais como... Tá no AM ainda, mas fica mais com a parte digital, assim... Web e tudo. Agora é uma rádio hoje religiosa ou ela arrenda horário ainda, a Rádio Rio de Janeiro? Você não sabe. Tá mais religiosa. Mais religiosa ainda. Porque eu ficava na parte que chamava cultural. Cuidava do Manhã na Rio e do Mulher Brasileira, que eram dois programas culturais. A gente pensa que não. Foi um puta de um programa esse, cara. Quanta informação a gente deu aqui hoje. Teve até garrincha. Hein? É, garrincha com essa. Sozinho que não é com Z com essa. Pô, teve até um garoto dizendo que no futuro vai jogar no Fluminense e é Flamengo. Aí, tá vendo? Tem tudo isso dele. Olha aqui. Foi muito legal, Miro. Quem é que você admira no jornalinho esportivo de rádio? Rádio, assim podemos dizer. Eu gostava muito, pelo menos assim também. É outro que eu vou citar que eu escutava ele muito na rádio antigamente. Também tive a honra de ser aluno dele. Foi também coordenador na nossa faculdade. Também ensinou muito. Paulo Madureira. Não sei se você... Paulo Madureira, produtor do Gilson Ricardo. Meu amigo. Adoro ele, tipo... Ele dá aula na estática de Madureira também? É, Madureira Barra também. Eu acho que agora ele tá mais na Barra do que Madureira. Mas ele chegou também a ser coordenador de jornalismo de Madureira. Ele levava tanta bronca do Gilson, mas era apaixonado pelo Gilson e o Gilson por ele. Quer dizer, o Gilson era o tipo do cara... Eu me emociono de falar do Gilson porque, porra, eu fiz dupla com ele sete anos no panorama esportivo. Então, ele teve um passamento trágico esse ano, uma coisa que me chocou muito, até pela maneira como aconteceu, que não importa agora. Ele e o Paulo Madureira eram, assim, muito colados, muito unidos. Se tiver com o Paulo Madureira, manda um abração do Felipe pra ele, que eu gosto muito dele. Pode deixar, amigaços, nós três aqui. É mesmo? Sim, com certeza. Que beleza. Vou trazer o Paulo Madureira aqui. Traz, por favor. Traz, traz. Eu vou trazer. Vocês vão morrer de rir aqui, Rodrigo e Matheus. Ele é sensacional. Se não tiver um espia aí, ele trabalha na barra, ele faz... Ele trabalha na barra, ele faz... Ele também está, ultimamente, mais como professor, que é na unidade da barra, né? É, mas está com o coordenador em Madureira também. Isso, o governador seria o coordenador de Madureira, mas ele cuidou também do Nucal. Agora, narrador esportivo de rádio, quem você gosta? Narrador? José Carlos Araújo. José Carlos Araújo. Não tem como ser outro, né? Isso aí, cresci, minha mãe ia lá, escutando, botando no rádio, quando dá pra viajar na TV. Ele teve aqui, sabia? Sim. Você é inscrito no meu canal, meu amiguinho? Se inscreve, hein, pô. Olha lá, hein, pô. E manda no grupo da faculdade. E manda no grupo da faculdade, manda todo mundo se inscrever. Ó, tem Zico, José Carlos Araújo, Sérgio Maurício, João Guilherme... Maurício Menezes. Maurício Menezes, que foi ao ar hoje. Espetacular. Mirô, muito legal. Substituição. Fábio Castro. Suderge Informa. Só pra explicar, porque ele não falou, mas o Francisco Aéu dava aula de texto, né? Aula de texto. Jornalístico, é. Ele é muito bom escrevendo também, o Aéu, sem dúvida nenhuma. Pô, tô enchendo tua bola, hein, El? Você não enche a minha, não, mas eu encho a tua. Depois manda o Pix, se não me engano. Fábio Castro. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu, poxa, eu sou frequente comentarista dos seus vídeos, das suas lives. Eu adoro o seu trabalho. Ah, já vi! Adoro o seu trabalho, desde que quando você começou o projeto com a Carla Matera, acompanho... Eu acompanho você desde a Rádio Globo e tal, mas... Eu sou velho, né, Fábio? Eu sou velho pra cacete, né, pô? Não sou tão velho assim, não, pô. 32 anos só. Não, eu, tô falando eu. Tá, mas você... Pô, 32, você tem... 32, eu tenho o dobro da tua idade, quase. Pô, você deu um jeito que você me acompanha há muito tempo. Pô, que saudade que eu tenho dos 32 anos, Fábio. Saudade danada. Conta um pouquinho da tua história. Você teve aula com quem? Tive aula com o Aéu, tive aula com o Gênio Soraújo. Gênio Soraújo, o homem do helicóptero da Rádio Globo. Sim, o homem do helicóptero. A gente brincava que ele chegava de helicóptero, mas ele chegava de helicóptero. Hoje no RJ, brilhando no RJ da manhã. Outra figura maravilhosa. Sem dúvida, vascaíno. Vascaíno, sim, sim, sim. E atualmente, nós temos um canal também no YouTube. Ah, vocês têm um canal no YouTube? Temos, temos. É, futebol limitado, eu sou locutor. Futebol o quê? Futebol ilimitado? Futebol ilimitado. Ah, bom, pensei que era futebol... Ilimitado, é. Ah, ilimitado. Eu narro alguns jogos lá, o Mirio e o Cine... Ah, você narra? Eu sou narrador, eu sou narrador. Não, aquele narrador, mas... Você narra igual o garotinho, não? Não. Não, não. Não, igual não, mas você imita quem, né? Qual é a tua inspiração? É ele mesmo? Ah, ele, Edson Mauro. Edson Mauro. O próprio Gulago que esteve aqui com você, eu adoro o Gulago também. O Gulago transmitiu ontem o primeiro jogo da final da Copa Rio e vai fazer o segundo também, dia 14. Depois da manhã, né, dia 14? É depois da manhã. Sou bom desse negócio. Olha, Fábio Castro, Miro Salles, Sidney Araújo, que foi o convidado number one, digamos assim, entre os três. Muito obrigado pela presença de vocês, foi muito legal. Foi um prazer, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado de assistir. O estúdio não é assim tão bonito, mas dá para o gasto, né? Maravilhoso. É lindo, né? Maravilhoso. Não é bonito. Se eu te desse uma camisa desse clube, não vou te dar não, mas se eu fosse te dar uma camisa dessa... Eu mando para você, a caneca eu mando. Eu mando fazer uma... Porque olha só, porra, que eu estou dando de prêmio. Vocês já repararam? Já, já. Toda hora no Twitter, eu falo, caramba, o Felipe vai... Agora, a fonte vai secar, meu. Tem que ir com calma. Até pics estou dando agora. Até pics. Aqui, é... Que camisa você pegaria para você dessas aí? Eu? É. Com certeza o Asano. Asano. Com certeza o Asano. Eu também. Com certeza o Asano. Por que o Brasil gosta tanto do Asano? Porque... O estilo de jogo... Deve ser Gilberto Silva. Estilo? É, do Wenger era bonito. Ah, do Asano Wenger. É, do Asano Wenger. Você sabe por que eu gosto do Asano? Vocês não vão acreditar. Por quê? Porque, para mim, o Emirates é o estádio mais bonito do mundo. Isso é verdade. É o estádio mais bonito do mundo, é o Emirates, do Asano. Levanta a bandeira do Asano nos gols ali. É o quê? É muito bonito. Caramba, gosta muito de África aqui. É verdade, tem isso também. O macanhão tem que ser nas anos antigos. O único Arsenal que eu não... Eu gosto tanto de Arsenal, que eu gosto até do argentino, o Arsenal. O Arsenal do Sarandinha. Porque tomou de seis do Fluminense também. O Dodô do Meicão. Aquele golaço do Dodô, lembra? O golaço, lembra? Fábio, muito legal ter você aqui. Um grande abraço. Satisfação. E você vai encerrar o programa. Tu vai olhar para uma câmera ali, fixamente, você vai encerrar o programa. Vai dar um alô para quem você quiser, Henrique. Fala lá. Fala, pô. Olha para lá. Olha para lá. Fala o que você quiser. Me manda merda. Fala o que você quiser. Não, agora ficou tímido, né? Manda um abraço para alguém. Um abraço para minha mãe. Um abraço para a Priscila. Manda um beijo para a Marina. Um beijo, Marina. Quem é a Marina? Fala, pô. Depois eu digo quem é. Um beijo, Marina. Ele é esperto para caramba. Ele é malandro. Marina é minha filha. Manda um beijo para ela, pô. Não? Não. Não, deixa. Tudo bem. Eu vou apresentar ela pessoalmente. Você vai adorar a minha filha. Vocês vão ser muito amigos, com certeza. Tá bom? Muito obrigado, tá, Henrique? Muito obrigado por você estar aqui. Eu te prometo que você não vai sair daqui sem nada. Algum presente eu vou te dar. Uma camisa, alguma coisa. Camisa não, que não vai dar em você. Mas, alguma coisa eu vou te presentear. Você pode ter certeza. Tá bom? Muito legal você estar aqui. E a próxima entrevista, eu já vou te chamar como jogador que está ganhando salário. Estou ganhando um salário por mês. Aí você volta. Tá bom assim? Que você tenha muita sorte. Eu desejo muita sorte para você. Tá bom? E que você seja um puta de um goleiro. Eu desejo muito isso para você. É isso, gente. Henri, Fábio Castro, Miro Salles. Foi um monte de gente. O Rafael, pai do Henri, que trouxe ele. O jornalista Sidney Araújo. Foi esse o Felipe Cardoso sem freio de hoje. Um abraço, gente. E o Felipe Cardoso. E o Felipe Cardoso.